Olá, hoje eu trago como dica para os internautas o livro Implementando um Player de Imagem na Raspberry Pi, programada em Python. Qual a proposta desse livro? É usar uma placa Raspberry, como apresentada aqui na imagem, para ler seis entradas digitais e quando uma das entradas digitais for ativada, apresentar na tela uma imagem referente àquele botão pressionado. Então ele apresenta a construção de um Player de Imagem, usando o RROSPEL e programada em Python. Vamos ver, para isso, como está organizado o sumário da obra. Veja, começa com uma metodologia de desenvolvimento, em seguida vai para a parte Player de Foto, em que mostra como ligar um LED, piscar um LED, lendo uma entrada digital, um modelo de projeto, o fluxogramas, que é o elétrico e, finalmente, o código-fonte. Esse livro está disponível à venda no site do Amazon, no formato digital, e no site do Clube de Autores, no formato impresso. Para todos aqueles interessados, basta visitar um desse site. O link está logo abaixo, na descrição do vídeo. Agradeço a todos, então. Um forte abraço e até a próxima.